Fala galera, beleza? Eu sou o Dr. Vanderlei Jr. Estamos aqui para mais um vídeo de alongamentos, o nosso vídeo 19. Espero que vocês gostem do vídeo, que vocês pratiquem e nos ajudem compartilhando, beleza? Vamos lá e bora treinar! No exercício 1, sentado, você deve afastar as suas pernas com os joelhos estendidos e tentar alcançar a ponta dos seus pés com as suas mãos. Lembrando que é um exercício unilateral onde você também deve realizar com o outro lado. No exercício 2, você deve encostar os seus pés lado a lado, sentado no solo, com os joelhos flexionados, onde você com os seus braços deve realizar força nos seus joelhos para baixo, para que os seus músculos adutores sejam alongados. No exercício 3, você deve acertar os seus braços. No exercício 3, você deve também estar sentado no solo e formar um triângulo com o seu calcanhar e um dos seus joelhos. Após isso, você deve apurar as suas mãos no solo e deixar a coluna reta para que o seu quadril seja alongado. Lembrando que você deve formar um triângulo usando as suas duas pernas e mudando o lado. Após isso, você deve formar um triângulo trocando trocando as pernas de função. No exercício 4, você deve apurar os seus joelhos, a sua cabeça lateralmente e o braço que estiver por baixo no solo, com o cotovelo estendido, para que o seu ombro seja alongado. O braço que estiver por cima deve apenas segurar a mão para manter a postura e para que a sua coluna fique reta durante a execução. Lembrando que é um exercício unilateral, onde você deve alongar os seus dois ombros, onde você também mudará de lado. Passando o braço que estiver por cima, o braço irá para baixo e só mudando a sua direção da cabeça lateralmente. No exercício 5, com as duas pernas encendidas no solo, você deve flexionar uma delas colocando o pé para trás, jogando o tronco para trás, apoiando as suas mãos no solo, para que os seus quadríceps sejam alongados. Lembrando que você deve alongar as duas pernas, onde depois você irá flexionar a outra perna também e estenderá a perna que estiver flexionada. Vamos ver mais um vídeo nosso de alongamentos. Espero que vocês tenham gostado. Pratiquem, compartilhem, mandem para seus amigos, para suas famílias e não deixem de exercitar, beleza? Tchau, tchau e até o próximo vídeo.